E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês teorias, especulações e também o que a gente tem sobre o Alien X no reboot, que foi vazada aí a cena de como será o Alien X lá aparecendo no último episódio da série, o Alien Extinction. Tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, eu acho que a essa altura do campeonato, todo mundo da comunidade BN10 já deve saber disso aí, não é novidade pra ninguém que o Alien X vai aparecer aí no reboot, já foi divulgado, coisa. Mas se a gente for pra pensar, quem foi o pioneiro aqui no YouTube de falar como é que seria o Alien X no reboot? Isso mesmo, né? Há um tempo atrás, nos vídeos antigos, eu tinha feito aí como é que vai ser, especulando, cogitando como é que vai ser o Alien X no reboot, né? Basado nas temporadas daquela época, que tem um lore diferente das temporadas de agora, que é uma coisa que não aconteceu, mas a gente entende por que é, por causa que o Duncan Royale, ele falou, né? Que o Alien X é um Alien muito poderoso pra ser colocado no princípio, assim, no começo do reboot. Por isso que eles deixaram pra colocar só no final, no último episódio aí, Alien Extinction, que vai sair dia 11 de abril, né? Foi divulgado aí pelo comunicado da imprensa, que eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, que divulgou que o episódio Ben 10.010 nos Estados Unidos vai estrear dia 9 de abril, o Ben Gen 10 vai sair dia 10 de abril e o último episódio aí, Alien Extinction, no dia 11 de abril. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse Alien X no reboot, que é que ele é que muita gente não entendeu, porque é que ele tem um monte de Omnitrix aí no corpo. Vou falar sobre esse Alien X aqui. Bom, se você prestar atenção, ele tem uma voz, assim, bem grossona, só que se você forçar, dá pra ver ali as três vozes, né? Simbolizando ali as três personalidades do Alien X, entendeu? Mas tem que forçar aí pra prestar atenção. E também, se você notar os símbolos do Omnitrix... Quem diria que o plural de Omnitrix é Omnitrix? A logo da paz intergaláctica verde, né? Coisa que no reboot é branca, só que aqui volta a ser verde. E também é afundada, entendeu? É como se o símbolo fosse afundado. Que é uma coisa que na série, né? No desenho não mostra se ele é mais direitinho, não é afundado. Só que isso foi usado em Ben 10 e Vaso Alien X. Se você notar, todos os três A's, né? O Enormo mostraram com friagem. E Nanomec tem o símbolo do Omnitrix como se fosse afundado, né? Como se o símbolo estivesse dentro do A's. Aí nesse Alien X, curiosamente, também tem a símbolo. Não sei se foi uma referência, mas a gente nota isso. E também que são nove símbolos do Omnitrix, se você for parar pra apontar. Ou seja, o décimo vai ser o do Ben do reboot. Mas por quê? Porque quem lá almeja pegar esses dez Omnitrix, quais são as intenções desse Alien X do mal? Vamos primeiro entender o conceito do Alien X. A gente sabe, já falou muito aqui no meu canal, já debateu muito sobre isso, que o Alien X é um ser semi-onipotente. Muita gente não entende, não concorda com isso. É uma coisa assim, fácil de explicar, entendeu? Porque a semi-onipotência é o quê? Ela é um poder que, por exemplo, vamos pegar aqui o Thanos. O Thanos, com a manopla do infinito, ele tem ali uma semi-onipotência. Só que não é uma semi-onipotência maior do que a, por exemplo, do Tribunal Vivo. Agora, ele como o coração do Universo, ele se torna ali mais poderoso, a ponto de conseguir destruir outras entidades, entendeu? Isso é um exemplo de semi-onipotência, né? É um poder que ele não é o poder de fazer tudo, mas quase tudo, entendeu? Então ele tem ali os níveis, entendeu? Ele pode ser maior, pode ser menor, dependendo do ser. Tá entendendo? Então é um poder que beira a onipotência, né? O próprio nome já diz, então, não é uma coisa assim que quebra, né? Que tira a lógica da onipotência. Não, é só simplesmente você fazer quase tudo. E o Iron X foi mostrado na série que ele tem essa semi-onipotência, já que ele lutou contra o Gladiador Galáctico. E foi uma luta ali que teve começo, meio e fim. Não foi uma luta assim que foi infinita. Porque se fossem seres onipotentes, eles não poderiam derrotar um ao outro, entendeu? Porque eles têm o mesmo nível de poder ali. Então ia ser uma luta toda balanceada e tudo mais e não ia acabar. Agora o Iron X, o que foi que aconteceu ali? Ele tomou as melhores decisões. O Gladiador Galáctico, ele mostrou sim, ter as personalidades bem equilibradas. Porém, ele não conseguiu tomar a decisão correta quando ele viu o Iron X ali se clonando, entendeu? Ele não conseguiu ali, ficou confuso, não soube o que fazer. E o Iron X acabou derrotando ele da maneira mais épica possível. Entendeu? Então mesmo que o Paradoxo tenha dito, não, o Agregor vai ficar onipotente quando ele absorver o poder do Sápio Celestial. O Chesmut falou, né? Ele chamou o Sápio Celestial de seres onipotentes, mas é porque dentro do universo da Sápio, para eles, é como se eles fossem onipotentes, entendeu? Agora, no geral, considerando que o Sápio Celestial tem a restrição das personalidades e tudo mais, eles não podem, por exemplo, Vamos supor que o Alien X, ele queira virar a forma suprema dele. Outros Sápio Celestial poderiam intervir nisso, entendeu? Então, isso tudo já mostra que eles não têm o poder de fazer tudo. É quase tudo. Porque a gente tem as restrições ali, se fosse um ser onipotente, ele poderia fazer sem ter consequências. E também porque, no geral, fora do universo, assim, ou em outras mídias, tem seres onipotentes que são mais poderosos que o Alien X. E também, galera, a gente para pra pensar o Alien X, ele não foi muito explorado na série, né? Na franquia no geral. As únicas vezes que ele foi assim mais explorado foi em Supremacia Alienígena, no episódio do Centro da Criação, em que o próprio título do episódio já se autoexplica. É no Centro da Criação, o Lar dos Sápios Celestiais. De onde os Alien X bebês vêm? Olha só, garoto, quando duas constelações se amam muito, elas... Kevin! Eu só tô tentando ajudar o garoto. Eu tive que aprender astrofísica na rua, sabia? E também, no episódio do universo contra a Tênis, onde eu falei, né? A gente viu ali a luta de Sápios Celestial contra Sápios Celestial. Agora, outro momento que tem uma luta é no episódio posterior, que é a arma uns partes onde o Ben, ele usa o Alien X contra os Desentupidores. E considerando que ele tem a aliação onipotência, ele não poderia simplesmente ter matado eles ali, né? Estarar o dedo, aí fazer os Desentupidores morrer e tudo mais? Poderia, mas ele não fez isso por causa que o Ben, ele é um herói, entendeu? Ele tem a ética ali, não, não posso matar, não. Eu não mato! Agora, vamos pensar que o Alien X do mal, né? Com propósito ali, maligno, intenções malignas de tá pulando aí entre dimensões e tudo mais, ele não poderia usar esse poder pra matar? Poderia sim, né? O Ben não. Por que ele não fez isso? Isso pra ter consequências, entendeu? Não que ele não possa fazer isso, mas que ele, se ele fizer isso, pode acontecer alguma coisa com ele e tudo mais, entendeu? Então foi por isso que ele não quis matar. Mas isso é só um background, entendeu? O que pode acontecer ali na história, uma coisa que explica, é só uma teoria aqui que eu tô fazendo, entendeu? Uma coisa que pode ser, sim, explicada nesse episódio. E uma das teorias que a gente pode considerar uma das mais concretas é que esse Alien X, ele quer conseguir ali vários Omnitrix e tudo mais, pra tirar Bélicos e Saiyan, sim, por causa que a gente vê que em Espremaçalene no plano do Agregor é o que? Absorveu o Bebê Sapiens Celestial, que é um Sapiens Celestial que não é desenvolvido, ou seja, ele tem a ser uma hipótese por causa que é um poder que é biológico, né? Ele já nasce com esse poder, ele já é a entidade ali, só que ele não tem as personalidades, então ele não pode fazer as coisas, entendeu? Ele não tem o controle do poder dele, ele não tem as decisões, então ele não pode fazer nada. Então se o Agregor tivesse conseguido absorver o poder do Bebê Sapiens Celestial, ele teria um poder de semi-potência do Sapiens Celestial, só que com a personalidade dele mesmo, então ele seria praticamente invencível. Os únicos que poderiam derrotar ele seriam outros Sapiens Celestiais, um grupo de Sapiens Celestial poderia derrotar ele, mas ele não teria ali a restrição de Bélicos e Serena. Então deve ser esse o plano desse Alien X, por causa que um Alien X adulto ali desenvolvido já, ele precisa das personalidades, mas se a gente pensar se ele não tivesse a personalidade da voz, da raiva, da agressão, nem da voz do amor e da compaixão, ele seria apenas voz da razão. Então é possível para o Bem, por causa que outros Sapiens Celestiais eles têm outras personalidades, que são apenas duas, o único que tem três é só o portador do Dominitrix, no caso o Bem. Então sim, esse Alien X pode ser ali um bem alternativo transformado, que quer se tornar um Sapiens Celestial por completo. É praticamente o mesmo plano do Ian no Corrider Contra o Tempo, em que o Ian queria transformar aquele Bem em um Croniano por completo, por causa que ele queria tirar a trava dos 10 minutos que o DNA ele assuma, a posse do corpo do Bem, ele tira aquele 1% de DNA humano do Bem, e ele vira um Croniano 100% ali verdadeiro, se torna um Fublau verdadeiro. Não é que nem o Feedback que é um Fublau, ele é um condutor de 100%, só que tem o Bem ali. Agora no caso do Ian, ele queria transformar o Bem no Bem em um Croniano de 100% e que o Ian pudesse assumir a personalidade dele. Então esse deve ser o plano aí desse Bem, né, do Alien X do Reboot. Já que ele tá com todo o complexo de, não, eu sou o poderosão aqui e tudo mais. Ele nota também que é muito daora a cena, né, a seriedade ali, que tá o Alien X chega lá, ele dá um socão no bala de canhão, dá um tapa no velho, né, no Vomax, coitado do velho. Faz ali uma espada com a mão, né, que é uma coisa que já me lembrou o Cromático, né, usando a espada do Alien X no último episódio de Bem da Zona do Universo. Mas essa é uma das hipóteses, né, outra hipótese que pode ser que, ah, ele é um Sapien Celestial normal, natural, né, um bem não. Que é uma coisa assim que eu acho que é pouco provável, por causa que tem um monte de Omnitrix além, não sei o Bem, seria estranho. Mas se for realmente um bem, qual o bem seria? Seria o Ian, né, faz sentido por causa do plano, né, o mesmo plano. Poderia ser o Albido, né, o Albido disfarçado ali faz sentido, né, o Benzão do Mal principal é o Albido, mesmo ele não sendo um bem alternativo, mas ele é o Ben ali, tem o DNA do Ben. Mas vamos viajar mais além. E se fosse o próprio Ben Prime ali? Sim, ia ser muito da hora, né, ser um plot twist danado. Tipo, o Ben Prime, o heróizão ali que a gente conhece, ser o vilão, né, ser o alien X do Mal. Ia ser genial esse plot twist, né, uma coisa que ninguém ia pensar. Mas por que é que eu tô dizendo isso? Por causa do negócio que eu falei do comunicado da imprensa, que foi revelado pela Cartoon Network. O próprio Duncan falou que tinha a possibilidade, né, do Ben Prime aparecer e tal. Mas a Cartoon Network revelou que esse episódio, Alien X Chinchon, vai conter aí interação dos personagens de Ben 10 e de outras séries. Ou seja, fazer que seja o Ben do Clássico, o Ben de Warf, o Ben do Homem-Universo, entendeu? Ia ser muito da hora, né, que eu acho que assim, o Ben que mais combina pra fazer um crossover com o Ben do Reboot é o Ben do Clássico. Só que seria legal fosse o Ben do Homem-Universo pra gente ver, ah, como é que ele tá desde o Novo Amanhecer, como é que ele ia falar pro Ben do Reboot, inclusive comentar o que é que você acha que ele ia falar pro Ben do Reboot. Seria bem da hora isso, mas se for todos os bens ali realmente com o do Reboot, eu só penso que seria uma coisa parecida, né, a mesma sensação de ver os três Homem-Aranha se encontrando, né, o Homem-Aranha do André O Garfield, do Tobey Maguire e do Tom Holland. Mas é isso, galera, que eu tenho pra divulgar pra vocês, pra teorizar pra vocês, a gente do Reboot bem Prime confirmadaço aí, pra aparecer no último episódio, vai ser muito da hora, né? E tudo isso a gente só vai descobrir dia 11 de abril, então fiquem ligados aí pra ver o que é que vai acontecer de tão massa nesse episódio. E também falando aí do Rex, né, vamos falar um pouquinho aqui do Rex, que foi divulgada aí uma cena também dele lá, né, interagindo com bala de canhão. E a gente nota que ele tem ali, ainda mantém, claro, né, os poderes dele, os mesmos poderes dele. E a vibe Evo, né, o conceito de Evo ainda existe, ou seja, vamos ver como é que eles fizeram ali no Reboot, né, se, ah, não vai, provavelmente não vai ter o evento na NIT, então como é que existe Evo, como é que o Rex tem os poderes dele, entendeu? Vai ser tudo bem explicado nesses episódios aí. E comentar o que você acha, né, o que vai acontecer aí, deixa seus comentários aí, vai que tu acerta, vai que no próximo vídeo que eu falar sobre isso aqui, eu coloque o seu comentário aqui. Então, é isso, galera. Também comenta aí, hashtag 90 mil, que tá muito perto aí de a gente chegar. Então, metralha aí de like, né, vamos chegar aí, ultrapassar a meta de 3 mil likes, vamos chegar aí nos 4 mil likes, e deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!